Senhor Reinaldo, me permita voltar a um tema que eu acho que a gente precisa insistir nele, porque aconteceu mesmo aqui com o senhor Bellini. Nós perguntamos ao senhor Bellini se ele era filiado ao Partido Novo. E ele respondeu que não. Depois nós levantamos aqui que ele era filiado ao Partido Novo. Afinal, o senhor é ou não é filiado ao Partido Novo? Deputado, bom dia uma vez, mas não, senhor, não sou. O senhor também poderia matar aqui uma curiosidade. O senhor nos disse que durante um tempo trabalhou no governo do estado de São Paulo, de 1995 a 1999, não é isso? Sim, senhor, espero não estar equivocado, sim, de 1995 a 1999. Qual que era a função do senhor lá? Eu era assessor técnico de gabinete da Secretaria de Planejamento. Na verdade, eu entrei no setor público para trabalhar como pesquisador, eu tinha terminado o curso de economia, para trabalhar como pesquisador no Instituto de Economia do Setor Público, que é um órgão vinculado à Fundação do Desenvolvimento Administrativo, seria, vamos dizer, o equivalente aqui à Fundação João Pinheiro. Então, eu entrei como pesquisador na área de economia, na Fundap, esse é o nome que a gente chamava lá, e pela Fundap, eu fui transferido para a Secretaria de Planejamento, no cargo de assessor técnico de gabinete, e eu, dentre outras atividades, enquanto assessor técnico de gabinete, eu participava das reuniões do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do Governo do Estado de São Paulo. Qual que era o governador? Mário Covas. Mário Covas, do PSDB. Então, aqui, uma curiosidade. Como é que se deu a contratação? O senhor passou por alguma entrevista naquela época? Senhor deputado, eu entrei na Fundap em 86, se eu não me engano. Então, assim, eu tenho bastante tempo como pesquisador da Fundap. Mas, em concreto, o orientador da minha tese de doutorado era o então secretário de Planejamento, o doutor André Franco Montoro Filho. Então, ele era o orientador da minha tese de doutorado e acabou me convidando para ir à Secretaria de Planejamento apoiá-lo enquanto assessor técnico de gabinete. Então, naquela ocasião, o senhor não foi entrevistado pelo Fernando Henrique Cardoso, não? Não, senhor. Não, não. Eu, na verdade, o meu... Eu tinha 20 e poucos anos de idade, né, deputado? Mas, assim, acho que fiz uma carreira bonita, toda a carreira acadêmica, defendi a minha tese. Esse período, por sinal, foi o período que eu desenvolvi a minha tese de doutorado. E, reitero, eu tinha proximidade com o professor André, porque ele era o orientador da minha tese. Só para a gente entender as diferenças aqui e um modelo de contratação aqui que nos causa grande estranheza. O senhor também não foi entrevistado pelo Arnaldo... Aliás, pelo Ronaldo César Coelho. Ronaldo é irmão do Arnaldo. Eu consultei aqui brevemente. Na época, ele era o tesoureiro do PSDB, responsável, então, por toda a parte financeira. O senhor também não foi entrevistado por ele? Não, senhor. Eu estou perguntando para a gente fazer uma simples comparação. Para o senhor chegar na CEMIG, o senhor foi entrevistado pelo João Amoedo, que a gente questiona aqui, deputados e deputada, qual a relação dele com a CEMIG. Porque quem vai presidir a CEMIG tem que passar por uma entrevista com o João Amoedo. Quem vai presidir a CEMIG tem que passar por uma entrevista com o Evandro Negrão de Lima Júnior. O que esse senhor sabe em relação à CEMIG? Qual era a função dele no governo naquele momento? Então, fiz essas perguntas para a gente fazer aqui uma comparação. também, aqui, senhor Reinaldo, tem algo que está nos incomodando. Daqui a pouco, o senhor e nós sairemos daqui, nós vamos almoçar. E aí, cada um tem o seu tipo de almoço. Mas, deputada Beatriz Serqueira e demais deputados, os servidores da Lituceira e da Provaque não vão conseguir almoçar. São duas empresas que prestam serviço para a CEMIG. E aqui eu não tenho como chegar na pergunta sem fazer uma análise do que está acontecendo. porque, como até professor de história, só recordar algumas coisas aqui. Uma empresa, ela teve multas aplicadas que somadas totalizaram algo em torno de 38 milhões de reais por descumprimento de cláusulas contratuais. Muitas delas, segundo apuramos, relativas a não conformidades na prestação de serviço na qualidade de itens de segurança do trabalho. Essa empresa, primeira empresa, ela é responsável pela subcontratação da Conorte, que vitimou, no acidente, três vidas. Além da multa de 38 milhões, essa empresa também teria um passivo trabalhista que é assustador. Entretanto, essa empresa que eu estou citando, Spin, teve uma multa reduzida de 38 pasmem para cerca de 3 milhões de reais. A Provaque, então, decide pela compra dessa empresa que teve a multa reduzida. Agora, a empresa Provaque, que compra rentável, Spin, não fornece condições de trabalhador sequer para esquentar marmita. E mais, segundo nós apuramos, também não pagou salários e outros benefícios aos trabalhadores. A Provaque, que é mais uma empresa de São Paulo, que eu pedi, inclusive, para levantar, se os seus proprietários estão ligados a algum partido. e, segundo apuramos, são quatro meses de salários atrasados. Chega a informação aqui que existem donos que, sim, são filiados ao Partido Novo. Obrigado. E tinham bom relacionamento com o atual diretor de distribuição da Semig, o Sr. Márnio Antunes. E também, como já foi dito pelo deputado Sábio Sousa Cruz, é filiado ao Partido Novo. A Provaque estava em recuperação judicial quando participou da licitação da Semig, mesmo o edital vedando tais condições. O responsável técnico da Provaque, pasmem, era também o responsável técnico de outras três empresas. Nós já também levantamos esse questionamento aqui. Ou seja, resta comprovado o seguinte, as empresas mineiras não conseguiriam mesmo fazer frente a isso que está acontecendo, essa imundice, porque o empresário mineiro sabe, ao longo da sua história, as prestadoras de serviço, respeitar a dignidade das pessoas. Essas empresas deram preço lá embaixo, agora não pagam salários, não dão a menor condição de trabalho. E a pergunta que eu faço, presidente, não é necessário fiscalizar essas empresas antes de se falar até na questão da execução do maior investimento da sua história? A situação é tão grave que essas empresas não estão dando condições para que os seus empregados, deputada Beatriz Serqueira, consigam esquentar a marmita. Isso é uma forma de trabalho análogo à escravidão, de trabalho degradante. A pergunta, senhor presidente, o senhor tem informações acerca disso e quais são as providências que estão sendo tomadas? Deputado, desconheço essa situação e seguramente iremos fazer a devida fiscalização a partir dos comentários que o senhor está nos trazendo. Eu tenho aqui informações de que os empregados cruzaram os braços nessa semana, presidente. O senhor também falou aí dos funcionários, cinco funcionários que foram afastados. Eu tive, presidente, acesso ao inquérito do Ministério Público e vou dizer que as denúncias são denúncias extremamente frágeis, tanto é que se investiga, se investiga, até hoje não se encontrou nada em relação a essas pessoas. E volto a repetir a sua entrevista que nos chamou muita atenção no jornal O Tempo, falando muito bem dos servidores de carreira da CEMIG e nós estamos citando aqui cinco servidores de carreira da CEMIG. me lembro, inclusive, do depoimento do senhor João Polatti. Ele elogiou um dos depoentes e um dos afastados, que fosse o senhor Leandro, que esteve aqui depondo na CPI. Interessante que são várias acusações, inclusive de assédio sexual, mas nós temos denúncias dentro da CEMIG de pessoas que foram contratadas tendo investigações lá no Paraná por assédio moral. O senhor Maurício Dallanese denúncias de assédio moral. A minha pergunta é, esses pais de família continuarão afastados até quando? O que vai acontecer com eles? Porque são pessoas que tiveram a sua vida devassada e até agora absolutamente nenhuma resposta e nada se comprovou em relação a eles. E são servidores de carreira elogiados pelo senhor. deputado, eu reitero mesmo meus comentários muito, sempre muito positivos sobre a qualificação e a dedicação e o compromisso do pessoal e todo o pessoal da CEMIG. em concreto sobre esses profissionais, eles foram afastados com preservação dos seus vencimentos em razão do ofício do Ministério Público. Aquilo que nós tínhamos no sentido das investigações já foram encaminhadas ao Ministério Público e, na verdade, nós também estamos agora aguardando a manifestação do Ministério Público e, se efetivamente não houver, não for identificado nenhuma irregularidade, seguramente serão reaproveitados dentro da companhia. O senhor poderia repetir essa última frase? Sim, deputado, eu acho que estamos aguardando a manifestação do Ministério Público. Para serem? Para esperar a manifestação do Ministério Público, se não houver nenhuma... Para serem reaproveitados. É claro. Também, o senhor tem dito em vários lugares que a CEMIG vai praticamente duplicar suas substações da distribuição. Há relatos do governador que vários empresários não conseguem conectar suas usinas fotovoltaicas, porque as substações não suportam estas conexões. Nós vimos um depoimento de quarta-feira que o senhor Evandro Negrão de Lima possui empresas de energia fotovoltaica, uma delas, inclusive, que foi aberta em maio de 2020, por coincidência, seria interessado em ter uma subestação próxima aos seus empreendimentos. Algumas dessas 200 subestações que foram, que foram, inclusive, escolhidas ali pela diretoria da qual participa a senhora Ivna, que tem um marido que é sócio do Evandro Negrão, não poderia estar ali um conflito de interesses exatamente porque existe uma questão de informação privilegiada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Deputado, eu tenho a dizer que esse programa é um programa de fato muito ambicioso, na distribuição investir 12,5 bilhões de reais nos próximos cinco anos e os critérios para a escolha do local das subestações são critérios técnicos realizados pelo corpo de funcionários da SEMIG sem, de fato, uma participação direta da diretoria, ao contrário, quem faz toda a análise técnica é a área de planejamento e ao final entende os pontos críticos para efetivamente termos mais subestação, mais qualidade no fornecimento de energia e poder contribuir para o desenvolvimento de minas. A gente tem uma situação de fato de que ficamos com investimentos abaixo da depreciação, então essa é a razão pela qual agora a gente está buscando acelerar, dentre outros, a construção de novas subestações. O senhor não respondeu à questão do conflito de interesse, tendo uma pessoa responsável por essa escolha, cujo marido é proprietário de uma empresa diretamente interessada nesse aspecto. eu entendo, deputado, que esse assunto foi analisado pela área de compliance, pelo que eu, na verdade, escutei do depoimento da senhora Ivna, e não se identificou nenhum conflito, mas mais do que isso, eu reitero que esse assunto é um assunto que envolve toda a companhia, ou seja, até uma quantidade muito grande de pessoas para fazer essa seleção, por exemplo, dos locais onde a gente vai fazer a conversão da rede rural monofásica e trifásica, por exemplo, os locais das subestações, compra dos terrenos, esse é um processo realmente que envolve toda a companhia. Deputado, professor Cleide, se me permitiu me avisar aqui, me perdoe, eu não tinha ouvido isso. Contribuir com o debate sobre energia fotovoltaica, só um ranking aqui dos estados do Brasil de energia solar, Minas Gerais tem em primeiro lugar com 133.200 projetos em 16,33%. São Paulo, conseguimos ultrapassar São Paulo com 131.773 projetos com 16,15%. Em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul com 13,43% dos projetos de energia fotovoltaica. Em quarto, Mato Grosso do Sul com 44.334 projetos, com 5,43%. Aí vem todos os estados. É só para destacar como Minas Gerais está à frente de todos os estados dos projetos de energia solar no Brasil. Obrigado pela contribuição, deputado Roberto Andrade, mas não justifica você ter no interior da companhia trabalhando pessoas que estão em função específicas cujo interesse está diretamente ligado ao setor. Presidente, em oitiva nessa CPI, o senhor Luiz Fernando, que eu chamaria de pseudo-diretor do Compliance, confirmou que o senhor deliberou a preparação de uma sala executiva no 18º andado do prédio-sede da CEMIG para o então secretário de Estado, o senhor Cássio Azevedo. Assim, em fevereiro de 2020, o senhor Hudson Félix, diretor de RH, teve que desocupar a sala que ele ocupava para cedê-la ao secretário Cássio Azevedo. O senhor Hudson procurou então o diretor de serviço compartilhado, o senhor João Polati Filho, para que ele providenciasse uma nova sala para ele. O senhor avalia como adequada e ética a atuação nesse episódio, sua atuação nesse episódio? Deputado, acho que aqui valem também, perdão, alguns esclarecimentos. O então secretário, Cássio Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico, me procurou, como é de conhecimento de todos, ele estava passando por um período crítico na sua vida, uma doença terminal, que afinal acabou o levando, dizendo-se que ele tinha dificuldades de locomoção e eventualmente quando ele viesse aqui ao centro, vamos dizer, a Belo Horizonte, tivesse um local de apoio, em razão, obviamente, da situação de saúde muito debilitada dele. Eu solicitei a opinião da área de compliance, que veio negativa, e, portanto, efetivamente, o senhor Cássio Azevedo nunca ocupou uma sala dentro da CEMIG. Então, isso que, de fato, aconteceu. O Cássio nunca ocupou essa sala, a opinião veio negativa da área de compliance, e, portanto, o Cássio, efetivamente, houve essa solicitação, ele me pediu, e eu consigo entender, pela situação de saúde dele, mas a opinião veio negativa, e, portanto, ele nunca ocupou a sala. Sobre a alteração dos planos de saúde e de previdência da CEMIG, 19 de 10 de 2021, o governador Romeu Zema participou do 12º Fórum Liberdade e Democracia. Como forma de manchar, vou usar esse termo, a imagem dos funcionários de carreira da CEMIG, e o governador disse que eles estão preocupados com o plano de saúde e aposentadoria. Palavras do governador, abre aspas para o governador, se está bom para eles, funcionários, o resto que se lixe. Fecha aspas. O que o senhor, como presidente da CEMIG, tem a falar sobre isso? O senhor compartilha da opinião do governador? Senhor deputado, essa foi uma fala do governador, eu realmente entendo o seguinte, reitero a minha admiração pelo profissionalismo, pela capacidade técnica, pelo compromisso da CEMIG, que exporta para o Brasil inteiro, a gente tem ex-profissionais da CEMIG em todo o setor elétrico. O tema do pós-emprego é um tema extremamente importante da companhia da companhia e merece ser devidamente enfrentado. São benefícios na área de saúde, na área de previdência, na área de seguro de vida e tudo o que a gente tem feito é no sentido de encontrar um equilíbrio e buscar uma solução para esse, que é um passivo atuarial importante da CEMIG, que são quase 7 bilhões de reais. O senhor compartilha da opinião do governador, sim ou não? Eu acho que não tenho que emitir opinião aqui sobre, eu particularmente tenho muita admiração por todas as pessoas da CEMIG, entendeu? E entendo que benefícios são normais nas empresas, mas a gente tem que estabelecer sempre de forma voluntária, com apoio dos sindicatos, com ok no acordo coletivo de trabalho, os limites que a empresa pode oferecer em relação a esses benefícios.